Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí, de quarentena ainda, né? Vamos ficando aí, que pelo jeito o negócio vai demorar ainda. Então hoje eu resolvi mostrar pra vocês aqui, lembra que eu falei pra vocês que as coisas estão mudando, a tecnologia tá avançando e nós não temos como parar isso. E nem devemos parar também, porque é importante que essa tecnologia evolua. Mesmo tendo acabado com a fotografia analógica e tudo, mas pelo menos está evoluindo e estão usando para o bem da humanidade também, né? Vou mostrar pra vocês hoje aqui o menor sensor que já foi fabricado até hoje. Esse sensor entrou pro Guinness, né? O livro dos recordes, pelo seu minúsculo tamanho. Essa matéria aqui é de fevereiro de 2020, faz pouco tempo atrás. E esse sensor aqui, ele vai servir para cirurgiões, como eles dizem aqui. Isso aqui é pra uso médico e isso que a gente tá vendo aqui no dedo dele ele é simplesmente o tamanho do sensor aqui, que é extremamente pequenininho. É só 0,65 de milímetro por 0,65 por 1,158 aqui, que é extremamente pequeno, né? Hoje aqui é o tomate querendo aparecer também. E isso é um sensorzinho aqui que serve pra endoscopia. Endoscopia, pra quem não conhece, né? É esse tipo de cirurgia um pouco menos invasiva, né? Eles fazem esses furos e aplicam, injetam, né? O endoscópio ali, que é uma câmara ligada num fiozinho muito fininho e vai chegando até muito próximo de onde está, dentro das veias. É uma coisa assim extremamente especializada, né? Diz aqui que essa câmara do endoscópio vai ter um ângulo de visão dela de 120 graus que é mais ou menos uma lente de 14 milímetros numa full frame. E a profundidade de campo vai ser de 3 milímetros a 30 milímetros que é bastante importante mesmo pra medicina, né? Que tem essa profundidade de campo. Aqui são as especificações desse sensor e dessa câmara que vai existir. Ela vai ser bem pequenininha, ela vai ser só com 40K de resolução, né? Comparado com as nossas câmaras aí, que tem 16 megapixels, né? Então, essas tem só 40K de pixels. Mas como é pra endoscopia, os médicos vão poder ver muito bem, assim, o que eles estão operando ali, né? E aqui, a milimetragem da lente aqui é 0,175 do milímetro, abertura 2.8 e 30 frames por segundo. E consegue operar de menos 20 graus até mais 70. E o peso é de só 0,87 de 1 grama. E aqui ele diz que vai ser particularmente útil nas áreas como neurologia, oftalmologia, ENT, cardiologia, acidentes na espinha, urologia, ginecologia e artroscopia. E também diz aqui que o consumo baixo de energia dele faz com que essa câmara, né? Esse sensor não esquente tanto e possa ser usado dentro do corpo humano, né? Então é isso, gente. Isso aqui é uma câmara com uma tecnologia extremamente nova e moderna. Esse sensor aqui vai ser extremamente pequeno. Logo, isso já vai estar em uso. E daqui a poucos anos, o tamanho desse sensor vai ser menor ainda do que isso. E a utilidade vai ser geral, né? Vai existir câmaras em qualquer objeto, em qualquer aparelho que for fabricado daqui por diante. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e ter conhecido esse mini sensor, e micro sensor, na verdade, né? Para uso médico e para cirurgias principalmente, né? É isso aí. Clica no gostei aí se você gostou, comente, se inscreva no canal caso você não seja inscrito já. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.